E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, bom pessoal, estou aqui com mais um vídeo, mais um vídeo E antes de começar aqui, eu queria conversar com vocês uma coisinha rápida, aqui uma parada rápida pessoal Porque normalmente quando eu posto daily vlog aqui no canal, a galera, a galera curte, mas a galera não deixa os likes que normalmente eu queria, tá ligado? Então ó, se você aí curte daily vlogs aí no canal, não esquece de tá ajudando sempre aí no gostei, firmeza Deixa o seu like aí, deixa o seu like cara, deixa o seu like porra, vou te pegar na rua maluco Enfim pessoal, a parada é o seguinte, hoje a gente vai almoçar, na verdade eu vou almoçar, e olha só mano, olha só no que deu São 1h40 e eu vou almoçar agora, velho Ó, se liga, eu vou ter que almoçar, depois eu tenho que voltar pra casa pra gravar um vídeo Depois de gravar eu vou ter que fazer algumas outras coisas, e que de noite, opa parceiro Que de noite eu vou assistir um filme, que é o novo, aquele Invocação do Mal, o Dois Ausas, os terrorsão, tá paceta, ligado? E vocês vão ver comigo também, não filme, mas algumas coisas sim, porque eu não vou mostrar tudo, obviamente, né parceiro Mas é isso, vamo lá, vamo almoçar Nossa, esse vento que dá, velho, na minha boca, puta que pariu Velho Caralho, quebrou parceiro Velho mano, o frio aqui em Curitiba tá intenso, velho, na moral, tá foda, mano Eu vim aqui no mercado, pra comprar umas paradas, né Na verdade eu vim comprar isso Caraca, que sol gostoso, velho, na moral Nossa, velho, na moral, tá muito frio lá fora, velho, tá muito frio, velho, cê é louco, mano Eu não mostrei, porque eu achei que não tinha necessidade, mas hoje, na verdade, vai vir um cara aqui, pra consertar Caralho mano, que porra é isso aqui, velho? Olha mano, tem uma merda aqui, velho Enfim, o cara vai aqui pra consertar essa porta, porque se liga Ele não vai fechar, porque tem uma parada aqui ligada Deixa eu desligar ela aqui Mano, olha que bizarro isso, velho Peraí A porta Ela não fecha, olha isso, que bizarro Acho que deve ter sido alguma coisa Aqui, eu não sei Que ela não tá fechando, eu não sei, mas o cara vai vir aqui pra arrumar isso daqui Enfim, deixa eu ligar esse aquecedor aqui Porque tá fazendo 7 graus, né, maluco Vamos lá Ai, que delícia Isso daqui, velho, é uma maravilha Na moral Deixa eu abrir logo isso aqui Que eu vou pegar uns 4 aqui, colocar na minha boca já Ih, que isso, olha mano, isso aqui é lindo, cara Velho, eu tô me preparando agora, pra falar a verdade Pra eu gravar um vídeo que vai sair Caralho, eu dei um cuspida monstro aqui em vocês, mano Não sei, é uma série que eu vou criar ainda Olha isso aqui, mano Na moral Mas é uma série que eu vou criar Não uma série, na verdade É uma corrente Onde, no caso, eu vou indicar Algumas pessoas Pra fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Que a corrente é mais ou menos assim No caso, é as músicas que mais me marcaram na minha infância Pode ser brasileira Estados Unidos Enfim, essas coisas assim É isso, eu preciso gravar agora Pra editar Depois de editar eu vou pro... Assisti o filme lá que eu falei pra vocês Que era da Invocação do Mal 2 É um novo filme lançamento Que saiu ontem Mas eu só pude ver hoje Saiu ontem Saiu ontem, no caso, meia-noite Mas, enfim É isso aí Eu acho que a maioria aí Que tava vendo esse vídeo Sim, eu troquei de camisa Porque eu preciso estar Com camisas diferentes No mesmo dia Porque eu vou gravar um vídeo depois Enfim, é coisa minha Mas vocês vão ver Mas eu tô passando frio E olha só Olha só, velho Aqui Tá meu aquecedor Pra tampar a porta Que tá com problema Só que vocês não vão ver isso Porque o vídeo Deixa eu botar essa mala aqui E olha só, mano Se você ver a gambiarra Que eu vou fazer Meu áudio Ele vai tá aqui, ó Olha só Olha só, mano A gambiarra E a câmera vai tá aqui, ó Olha que exception Vocês vão me ver assim, ó No vídeo amanhã Vocês vão me ver assim, ó Se liga Delícia Velho, eu tô super Super atrasado, cara Pra tu ter noção Eu já devia estar no shopping E olha onde eu já estou Estou em casa ainda Nessa porra Não, é... Ali no Paladium agora, hoje Hoje no Paladium Paladium Você tá o quê? Tá o quê? Com meus olhos virando Sério, tudo que ligar esse negócio Eu vou pôr esse papel na frente Por quê? Porque eu não quero fazer assim Hã? Porque nada Porque o quê? Porque nada Você Você tá pronta para assistir Invocação do Mal? Tô Só não grita, tá? Eu não grito Sou É o quê? Forte Tá Olha, tem uma cara aqui Ai, caralho Aqui, ó Uma cara aqui, ó Ai, a freirinha louca lá Aviso Olha, Henrique O quê? Vou te avisar O moço tá falando? Não pode, né? Não, pode Não pode? Quem vai me pedir? Eu Ah, aquela cena Aquela cena Nossa, a freirinha Nossa, a gente vai Nossa, a gente vai Gente Não tem ninguém Não quer abrir, não quer abrir Não tá abrindo Ai, ajuda Tá aqui Ai Bom, galera Acabei de chegar em casa Depois do dia de hoje E, velho Foi cansativo O filme foi foda pra caralho Quando eu chegar lá em cima Eu comento sobre ele um pouquinho, beleza? Bom, galera Cheguei em casa agora Aproximadamente Acho que 10h30 Porque eu fui comer também Enfim Eu resolvi não gravar essa parte Mas, velho Em relação ao filme, cara É um filme muito bom, velho Mas A galera Às vezes fala Tipo, enche muito Fala, isso aqui É sus pra caralho Tem nem que saiu chorando Tudo mais É um filme bom Dá susto? Dá Obviamente Porque é de terror É uma parada muito pesada É, mas não é aquelas paradas Pra sair chorando do filme, não Tá ligado, velho? Mas Eu aconselho a quem tá vendo esse vídeo Se você curte filme de terror Invocação do Mal 2 É muito bom Assista ele Porque Vale a pena, pra falar a verdade E São duas horas de filme Então você tem que ir, mano Preparar aquela pipoca Aquelas paradas tudo Eu não fui Eu fui preparado de McDonald's Mas também serve, né, mano? Mas também serve Não tô recebendo nada Pra eu estar fazendo essa propaganda Mas assista esse filme Invocação do Mal Que tá lindo, mano Na moral, tá foda, velho Tá foda, vai lá Esse foi o vídeo de hoje Se vocês querem mais vídeos assim, pessoal Como o dia de hoje Vocês deixam seu like Coloquem aqui nos comentários Aqui se vocês querem também Esse tipo de vídeo Eu vou ficando por aqui Falou Booo Tchau, tchau.